Ops, tá bom de um vídeo Frida na Mas tem que sair, né? De ontem Vamos ficar Nossa Pensamos que eu vou calhar No vídeo aqui No diaz atual Tá Falando que tá 8 graus Com sensação de 6 Mas como quando dá o vento Sabe? Fica pior De qualquer ambas térmica Tô de comas térmicas também Mas ali Por mais que você coloque Muito a roupa Você sempre fica com a sensação Sempre sente frio É um frio Estranho Também, né? Dá pra andar de burca Se desse Pra ficar com uma cara escuro Só o olhinho aparecendo Fica tudo quente Onda de armadura Porque o frio É horrível Eu detesto frio, gente Não gosto Não entendo quem gosta Ah, frio é bom pra dormir Discordo Eu prefiro o calor Ou aqueles 22 graus 24 graus Sabe? Sem vento Né? Porque se tiver vento Não adianta nada A gripe não me larga Teve um mal-humorado Uma vez Comecei a melhorar a voz Falta fazer fit Tem tendência a dizendo Só vai se tá Tá feia A gripe As pessoas comentarem assim, né? Sem noção, né? Então se você é aquela sem noção Que eu acho que eu até apaguei o comentário Acho não Apago, né? Comentários bobos assim Sem noção Porque eu vou e apago mesmo Só saindo com cachorro Nessa freada Estão teando Pera de pau Que eu saiba com cachorro Isso ia ter proibido Ia dar multa Pra vizinho Pior que tá sem nenhuma roupinha, né? Só com os pelinhos ali Mas eles sentem frio, lógico Cachorrinho, cachorrinho Não sei Qual vai viram aquelas Ai O louco do dia tá sendo isso Se tem revista ali Vou colocar revista de novo Só não sei se ele me viu Só que agora mesmo Lá dentro do carro Fica ali na fofopa, né? Falando com o sorrinho do filho dele Sei lá na tarde, filho dele E é isso Depois de dentro O pessoal tá ali Tomando aquele café É um café aguado, né? Eu vou desligar aqui Que eu não sei virar essa cama Beijo, tchau Atualização do software Eu podia ter colocado O recurso de poder virar Tô filmando Vira do outro lado E vou ter que desligar Beijo, tchau